A convenção do Partido Republicano em Tampa, na Flórida, encerrou nesta quinta-feira com Mitt Romney aceitando a indicação para disputar as eleições contra o presidente democrata Barack Obama. Atendendo a assessores e estrategistas, Romney apresentou um plano com cinco pontos para gerar mais vagas no mercado de trabalho dos Estados Unidos. O candidato prometeu criar 12 milhões de vagas, algo considerado muito difícil por especialistas. O que é necessário ao nosso país hoje não é complicado ou profundo, o que a América precisa de emprego, muitos postos de trabalho. O republicano lembrou que há quatro anos os americanos sentiram um entusiasmo renovado pelas possibilidades que oferecia a Obama e mantiveram seu otimismo com o futuro. Essa esperança era compartilhada por cada família que buscava uma melhoria, mas o ex-governador de Massachusetts afirmou que Obama fracassou. Esperança e mudança tiveram um forte apelo, mas faço uma simples pergunta. Se você sentiu emoção ao votar em Barack Obama, não deveria se sentir assim agora que ele está na presidência? Você sabe que há algo errado com o tipo de trabalho que ele tem realizado. Romney fez questão de ressaltar que tem um perfil múltiplo de pai de família, líder religioso, político e empresário de sucesso. De acordo com assessores de campanha, cada tópico da cerimônia foi calculado para mostrar ao eleitor que a experiência de Romney em diferentes esferas o torna qualificado para enfrentar os atuais desafios do país. Obrigado.